A CIDADE NO BRASIL O Jogou a laranja do que eu joguei lá dentro Pega lá Mô Ai que susto mano A gente mora aqui é de accesseda Tá um sustentamento É um brasileiro Pega a bolsa em Gente de céu Até eu eu susto agora Desculpa Vamos filha, vamos a mãe assustou, vamos vamos lá pra casa